Ontem saímos de novo Você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá ferido, beijado e liga E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Tem assunto, bebe junto Tá ferido, beijado e liga E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Tchau, Freitas Tem assunto, beijado e liga, briga, 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 briga E pra mim já deu Se você quer do meu lado Me моir, briga, 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 briga E pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu O que é apaixonado, é sentimento 90% apaixonado, 2.0 Tigo Freitas Falando de amor Se eu tô te ligando, quer dizer que o nosso amor não acabou Aqui tem sentimento e o que eu tô sentindo, será que aí chegou? Um aperto é saudade, eu te amo de verdade Só me atende e vem matar minha vontade Alô, ainda existe amor Você atendeu e desligou Sei que são dois de madrugada Mas preciso saber se o amor acabou Alô, ainda existe amor Você atendeu e desligou Sei que são dois de madrugada Mas preciso saber se o amor acabou Será que ainda existe amor Será que ainda existe amor Tigo Freitas Se eu tô te ligando, quer dizer que o nosso amor não acabou Aqui tem sentimento e o que eu tô sentindo, será que aí chegou? Um aperto é saudade Te amo Te amo de verdade Só me atende e vem matar minha vontade Alô, ainda existe amor Alô, ainda existe amor Você atendeu e desligou Sei que são dois de madrugada Mas preciso saber se o amor acabou Alô, ainda existe amor Você atendeu e desligou Sei que são dois de madrugada Mas preciso saber se o amor acabou Será que ainda existe amor Será que ainda existe amor Será que ainda existe amor Tigo Freitas 2.0 Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você sentiu o melhor sabor Meu amor Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você sentiu o melhor sabor O meu amor livre Cabeça no céu, os pés no chão Quando eu te vejo, sinto no brilho Sua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus E o jeito de viver Quantas coisas aconteceram Por tempo, baby Quantas confirmações tivemos desses meses Eu comi a planta, vidro, sabe Ela no racho e com tabaco Quantas histórias no carro, não sabe Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você sentiu o melhor sabor O meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você sentiu o melhor sabor O meu amor livre Alô, alô, minuto da música Music show O gol Forró Nordeste Chora, sanfone Cabeça no céu, os pés no chão Quando eu te vejo, sinto no brilho Sua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus O jeito de viver é Quantas coisas aconteceram Por tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta Eu sabe ela com racha e tabaco Quantas histórias no carro, não sabe Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você sentiu o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você sentiu o melhor sabor Meu amor livre Chora, sanfone Chora, sanfone Diálogo fez Não acredito em tudo que falam de mim Você sabe bem Você sabe bem, me conhece Eu sou assim Não é que fiquei Amei outra pessoa Além de ti Me promete que sempre vai ficar aqui Eu perto de você e você perto de mim Não é que eu fiquei Amei outra pessoa Além de ti Mas vai com calma Mas vai com calma e pensa em nós Oh amor Eu não vou sumir Vou te levar pra onde for Amor Confie em mim Eu juro não Vou te iludir Gosto de vaquejada Cachaça e paredão Você foi a vaqueira Que roubou meu coração Amor Confie em mim Eu juro eu não Vou te iludir Gosto de vaquejada Cachaça e paredão Você foi a vaqueira Que roubou meu coração Mas vai com calma e pensa em nós Oh amor Eu não vou sumir Vou te levar pra onde for Amor Confie em mim Eu juro eu não Vou te iludir Gosto de vaquejada Cachaça e paredão Foi você a vaqueira Que roubou meu coração Amor Confie em mim Eu juro eu não Vou te iludir Gosto de vaquejada Cachaça e paredão Você foi a vaqueira Que roubou meu coração Tiago Freitas Na pregada de Perete 90% apaixonado 2.0 Tiago Freitas Tiago Freitas Apaixonando o coração Menina Menina Na ti Mas tive que prender Pra prender Pra valor Pra você entender Meu valor Mas não quer ser mais minha Olha então diz que não me quer por perto Vai desolhando nos meus olhos Desculpe se eu não fui sincero Mas a vida que eu levo Eu sou sólido Sólido Cada letra tem rap É um código Óbvio Psicografado Só sólido Súbito Nunca fui de fazer Só pra público Verso meu universo Peço que tem na meu mundo Lina A gente briga por bobeira demais A gente vira o tempo Vira por bobeira demais Amor é bandeira de paz Mas se não der Vai Meu medo com o pé Eu vivo e quero me ensinar e aprender Menina eu sigo com você Sem você Mas quer te entender Eu tentei A vida é curta pra chorar pela ex Eu falei Pra mim mesmo Enquanto eu chorava outra vez É Eu vou voltar Mas vou pela manhã Sem me despedir Vou antes de um café Que é pra não te acordar Sei que não sou nem o Don Juan Sou todo errado Mas deu certo Que você me quer Eu vou voltar Mas vou pela manhã Sem me despedir Vou antes de um café Que é pra não te acordar Sei que não sou nem o Don Juan Se eu tô errado Ei amor Sei que tá tão difícil Eu falar de amor É que lá fora é tanto ódio e rancor Preciso muito bem falar Olha aqui Ei amor Eu tô contigo independente do caô Você sabe que aonde você foi Eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Se amar e negar Você sabe que contigo nada vai me apalar A viagem é longa então faz a mala Na vibe mais positiva não tem que mandar Esse papo de que? Se o clipe não existe em si Eu te inventarei É tão clichê Mas cai também Quando se trata de você Só vem comigo Você não vai se arrepender Só vem comigo Você não vai se arrepender Dia Com esse vestidinho colado Cara de santinha Tu é um pecado Ela gosta do jeito Desse malogueiro Pirou no meu estilo brinco É os vetinho de fortal Que te pega bolado E que te coloca com carinho Entra dentro da nave E que os divas acabam fazendo sacanagem Vamos fugir pro teu planeta Pode ser pra Marte É que com o teu nego Sabe que tu tá suave Vem cá tu tá suave Escolhe a dimensão Hoje nós viaja em cima do teu colchão Com a querido bom Quebra já para o coração Tu sabe que o criaque Te pega boladão Te pega boladão Entra dentro da neve Que hoje nós acaba fazendo Uma sacanagem Vamos fugir pro teu planeta Pode ser pra Marte É que com o teu nego Sabe que tu tá suave Nega tu tá suave Fala comigo, extra-restre Voando pelo sete mares Da nova espacial Eu avistei ela no mar Banhando de pequeno Resolvi A vida do ciladão Outra postada 084 Aqueles 10% Que elas gostam Cheguei Cheguei Que a fita Cheguei Ela sabe que mexe com a mente do cria Deixa o coração bagunçado Vou esse vestidinho colado Cara de santinha tu é um pecado Ela gosta do jeito, esse maloqueiro pirou no meu estilo gringo Já sente de volta, o que te pega bolado e que te coloca com carinho Entra dentro da nave, e hoje nós acaba fazendo uma sacanagem Vamos fugir pra outro planeta, pode ser pra Martim Aqui com o TF, tu sabe, tu tá suave, nega tu tá rá Escolhe a dimensão, hoje nós viaja em cima do teu colchão Ou aquele do bom que é pra achar para o coração Tu sabe que o cria que te pega boladão, te pega boladão Entra dentro da nave, e hoje nós acaba fazendo uma sacanagem Vamos fugir pra outro planeta, pode ser pra Martim Aqui com o teu nego sabe que tu tá suave, nega tu tá suave Fica, sei que a gente tá se conhecendo ainda As vagnes fica, a gente fica, vinga e vira amor pra vida Linda, com tanto brilho até a lua se intimida Cê causa inveja até nas sete maravilhas Só de ver sobe adrenalina, é tanta perfeição E até Deus duvida Nega vem cá, nós dois do chão, neguinho, dois pra lá e dois pra cá Nem precisar dinheiro pra gente se balançar É só deixar rolar, é só deixar rolar Nega vem cá, nós dois do chão, neguinho, dois pra lá e dois pra cá Nem precisar dinheiro pra gente se balançar É só deixar rolar, é só deixar rolar Deixa o amor falar Sucesso, promoções Alô, Ivo Tiago Freitas, é sentimento 90% apaixonado Fica, sei que a gente tá se conhecendo ainda Mas vai que nesse fica, a gente fica Vinga e vira amor pra vida Linda, com tanto brilho até a lua se intimida Cê causa inveja até nas sete maravilhas Só de ver sobe adrenalina É tanta perfeição Que até Deus duvida Nega vem cá, nós dois do chão, neguinho, dois pra lá e dois pra cá Nem precisar dinheiro pra gente se balançar É só deixar rolar, é só deixar rolar Nega vem cá, nós dois do chão, neguinho, dois pra lá e dois pra cá Nem precisar dinheiro pra gente se balançar É só deixar rolar, é só deixar rolar Deixa o amor falar Os 10% que elas gostam Alô bebê, vem a noite eu passo aí pra te ver Se arrumar, bora dar um rolê Vai ser um prazer, eu te dar prazer Amor, eu sei que tu é gostosa e safada Mas eu sei como tirar essa marra Vai pirar quando prova da pegada Eu sei que tu se solta de luz apagada Marrenta, foguenta Vem com a postura quando ela senta Se ela brotar, se ela brotar no baile que me esquenta O grave bate a bunda dela responde Vai descendo, faz o teu nome Me fala o que tu esconde Vou ter que descobrir essa noite Marrenta, foguenta Vem com a postura quando ela senta Vem com a postura quando ela senta Se ela brotar no baile que me esquenta O grave bate a bunda dela responde O vai descendo, faz o teu nome Me fala o que tu esconde Vou ter que descobrir essa noite Amor, eu sei que tu é gostosa e safada Mas eu sei como tirar essa marra Vai pirar quando prova da pegada Eu sei que tu se solta de luz apagada Marrenta, foguenta Vem com a postura quando ela senta Se ela brotar, se ela brotar no baile que me esquenta O grave bate a bunda dela responde O vai descendo, faz o teu nome Me fala o que tu esconde Vou ter que descobrir essa noite Olha, marrenta, foguenta Vem com a postura quando ela senta Vem com a postura quando ela senta Se ela brotar no baile que me esquenta O grave bate a bunda dela responde O vai descendo, faz o teu nome Me fala o que tu esconde Vou ter que descobrir essa noite E 10% é a putaria Supergirl Pode até tosar no meu balote É que o pai tudo aperte Botar naqueles 10% Aí que ela joga um pote Tudo fica mais gostoso É agressividade, então tu vai tomar Só catucada profunda Só soco na nuca Pujão de cabelo e tapa na boca E catucada profunda Só soco na nuca Pujão de cabelo E catucada profunda Só soco na nuca Pujão de cabelo e tapa na boca Swing do GF Que menina perigosa Era o replay daquela noite Ela sentando na piroca Atrevida, venenosa Eu vinciei Joga pra cima Que menina perigosa Era o replay daquela noite Ela sentando na piroca Atrevida, venenosa Eu piscina, senta, pata, loura, da xereta Que, que, que Tenho uma atenção pra ela Mas ela não deu valor Culpa das amigamente fracas Que se motivou Não vejo a sua amiga Que a culpa é sua Tu que preferiu ficar E pelas madrugas Prepara, moleque E o baileu vai começar Tu não deu valor E agora vai se estrear Porque sua amiga eu vou sarar Sua amiga eu vou sarar Porque sua amiga Joga pra cima Porque sua amiga eu vou sarar Sua amiga eu vou sarar A sua amiga eu vou sarar Tu vai querer Era o 10% Suigua Mete e paquejada 3.0 do Tiago Fruentes Achando que eu não tô nem aí Só porque não tem meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Há o tempo que não pego no seu pé Eu nem reclamo quando você vai sair Pra onde vai com quem, tô nem aí Já acha que eu não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo, tanto é E já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi E pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu fingi dessa maturidade Eu aprendi E pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu fingi dessa maturidade Esse é o método de vaquejada 3.0 Puxa, meu vaqueiro Tchô E nos da vaquejada Alô, Iguinho, Bacuri, Temos, junto, meu cumpadre Tchô Tiago Freitas No forrozão de vaquejada Apaixonado Tchô É saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria o medo Seria acordar e buscar com você Chega da tremedeira Um nó na barriga É uma demais Não suporto a briga Siúme demais Mas a gente sofre Lutando de assunto Cê tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Grita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê E pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar embora Eu nem sei E nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto Cê tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você Puxa, meu fim Me senta e conta Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro Puxa, meu fim Esse é o método De vaquejada mais apaixonado Do Brasil Alô, Antônio Carlos E como todo mundo sabe Vaquejada é vida Puxa, meu fim Você terminou com ele Tá chorando É água com açúcar E se eu te contar Que a água acabou E o açúcar que tem É só do meu amor Mas que coincidência Eu sozinho e você só Por que a gente Por que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Do amor Deita o meu por favor Se não serve Você joga fora Vai embora e diz Que não deu Mas antes disso Prova um beijo Um beijo meu Antes de desistir Do amor Deita o meu por favor Se não serve Você joga fora Vai embora e diz Que não deu Mas antes disso Prova um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Esse é o método E vaquejada Mais apaixonado Do Brasil Talvez você Tá apaixonado 2.0 Alô Fiz vaqueiro Estato de vaquejada Temos junto Tchau 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 Essa é o tempo Do forró Do si Do clube Do vaqueiro Puxa a minha bola Pra relembrar Vai E quando você diz Que me quer Meu coração Chora de duvidar Se realmente Que é porque Não fica comigo Põe o coração Por inteiro Por inteiro Um lindo momento De amor No meu pensamento Ficou Será que no momento Sente o mesmo Quem ama Quer estar Sempre perto Quem quer Faz de tudo Pra dar certo Se era pra ser assim Então por que Cuidou também de mim Me seduziu Me feitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que Cuidou também de mim Me seduziu Me feitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Mata promoções Bora sim Bora maçã Tamo junto Pra relembrar viu 90% apaixonado 2.0 Para Eu não vou suportar Toda essa barra Meu coração Dia desses para Preciso te ter Essa noite Não me importa a hora Pra não enlouquecer Marca Aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz e o sol Tocando a alma Será que é difícil entender Parece mágica Essa paixão me aquece Em todas Estação Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Mas parecia até que nada aconteceu De um jeito de quem tá feliz E de quem tá de bem com a vida Sei lá Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda pode contar Eu não quero viver pra sofrer Eu não quero viver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta E falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta